Olá galera, seja bem vindo ao canal, hoje nós vamos falar sobre conteúdo de mecânica geral e nesse conteúdo a gente vai tratar sobre o que? A gente vai tratar sobre o equilíbrio do ponto material então a gente vai fazer um exercício aqui que ele é meio cabuloso sabe-se que o sistema de força da figura possui uma força resultante vertical nessa condição determinar qual o valor do ângulo alfa e qual o valor da força resultante então foi dado aqui uma caixa com três cordas, tem um ângulo alfa aqui e quer saber qual é o valor desse ângulo alfa e também qual é o valor da força resultante que está atuando aí na vertical então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser decompor as forças e construir o quadro aquele quadro de força que a gente já conhece né então aqui eu tenho a construção do quadro, peguei a força de 720 projetei em X, então ele ficou menos 720 cosseno do ângulo alfa não esquece da regrinha do com sono e sem sono toda a força projetada na horizontal com o ângulo na horizontal deita, então cosseno e na vertical nós temos lá 720 seno de alfa a força de 270 projetando na horizontal ela vai ficar 270 cosseno de alfa mais 35 porque eu não tenho o valor do alfa e eu tenho que projetar essa força juntando tanto alfa quanto 35 graus essa força de 270 projetando na vertical ela vai ficar 270 seno de alfa mais 35 o 630 projetando na horizontal ele vai ficar 630 cosseno de alfa e na vertical 630 seno de alfa o detalhe que é importante aqui em X a resultante é zero porque ele já admite que a resultante só vai ter valor em Y então antes, né, de já entrar no desespero a gente vai pegar essa tabela esse quadro que a gente acabou de fazer e montar as equações então a equação de forças horizontais vai ficar menos 720 cosseno de alfa mais 270 cosseno de alfa mais 35 mais 630 cosseno de alfa igual a zero em Y nós vamos ter 720 seno de alfa mais 270 seno de alfa mais 35 mais 630 seno de alfa igual a Ry pronto, olha bem o que acabou acontecendo aqui acabou de cair uma bigorna na nossa cabeça, né justamente por causa desse problema aqui desse alfa mais 35 e aí pronto, né a galera vai começar a chorar com certeza porque vai precisar de relembrar algum conceito lá do ensino médio bom o que nós vamos fazer para poder relembrar esse conceito é a fórmula ou são as fórmulas da adição e subtração dos arcos trigonométricos então cosseno de A mais B vai ser cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B seno de A mais B vai ser o seno de A vezes cosseno de B mais o cosseno de A vezes seno de B então nós vamos pegar a equação 1 e aí por que nós vamos pegar a equação 1? porque aqui, olha ela está igualada a zero nós não precisamos encontrar a resultante a gente já conhece a resultante vamos pegar essa equação 1 eu vou dividir essa equação 1 por 270 por que eu vou dividir por 270? porque aqui vai facilitar na hora de você fazer os cálculos, né então dividindo aqui o 720 por 270 você vai ter menos 2.6667 cosseno de A mais 35 porque 270 por 270 vai dar 1 e 630 dividido por 270 vai dar 2,3333 cosseno de A aplicando a adição do arco trigonométrico aí do cosseno de A mais 35 a gente vai ficar com o que? vai repetir o primeiro termo menos 2.6667 cosseno alfa mais aqui cosseno alfa cosseno de 35 que é a regrinha lá de cima, né cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de alfa vezes seno de 35 seno de A vezes seno de B mais 2.3333 cosseno de alfa igual a 0 então já posso calcular aqui o cosseno de 35 e o seno de 35 então calculando o cosseno de 35 vai ficar 0.8192 e o seno de 35 vai ficar 0.5736 vou juntar aqui todos os cossenos de alfa então aqui eu vou ficar com 0.4858 cosseno de alfa que é exatamente o que? menos 2.6667 cosseno alfa mais 0.8192 cosseno alfa mais 2.3333 cosseno alfa então chega em 0.4858 cosseno alfa menos 0.5736 seno de alfa igual a 0 aqui já é um bom exemplo para poder utilizar em cálculo numérico e vai ser um vídeo que eu vou fazer mostrando a aplicação da resolução dos métodos de cálculo numérico para poder encontrar o valor de alfa então aqui seria um bom exemplo para a gente poder fazer isso e eu vou fazer isso no vídeo posteriormente então vou isolar aqui essa parcela que vai ficar 0.5736 seno de alfa vai ser igual a 0.4858 cosseno de alfa se eu jogar o cosseno de alfa para o lado de cá e o 0.5736 para o lado de cá a gente vai ficar com o que? 0.4858 dividido por 0.5736 seno de alfa dividido por cosseno de alfa vai dar tangente de alfa 0.4858 dividido por 0.5736 vai dar 0.8469 então com isso tirando o arco tangente disso na calculadora a gente vai chegar em 40.26 graus bom, beleza a gente já encontrou um resultado que era o que mais temia com relação a resolução com isso daí a gente já pode dar continuidade na resolução do problema vou pegar a equação 2 e vou aproveitar aqui para não ficar gerando dúvida manter os arcos adição dos arcos para poder relembrar qual vai ser a aplicação de cada um deles então vou substituir o valor de alfa na equação não é a, é alfa dos 720 seno de alfa mais 270 seno de alfa mais 35 mais 630 seno de alfa então fazendo a substituição aí do alfa que nós encontramos que é 40.26 nessa equação eu vou ficar com 720 seno de 40.26 465, 305 270 com seno de 40.26 mais 35 vai dar 261.11 e 630 vezes o seno de 40.26 vai dar 407.14 tudo isso somado vai dar o valor de ry então com isso o valor de ry vai dar 1133.555 newtons então admitindo aqui que a resultante está apontando para cima mesmo que ela é positiva então daí nós já conseguimos resolver o nosso problema e a partir daí só retomando naquele caso que eu havia falado vou fazer um vídeo para poder mostrar a aplicação de um dos métodos numéricos para a resolução da equação se gostou do vídeo deixe seu joinha aí não se esquece de se inscrever no canal e o vídeo o link do telegram está na descrição para vocês poderem entrar no nosso grupo beleza? então até o próximo vídeo e aí